O aumento da taxa de juros ao longo de 2021 e 2022 já afetou o resultado do mercado de crédito? Descubra agora! Bora lá, Bruna! Hoje é dia de falar sobre o mercado de crédito, né? E aqui a gente termina a nossa série de três episódios sobre o relatório de economia bancária do Banco Central. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no mercado de crédito. Bom, a primeira coisa que a gente viu, 2021 foi um ano que mais uma vez cresceu, 2020 e 2021 cresceu também, só que dessa vez cresceu muito no segmento de pessoas físicas. Pessoas jurídicas tiveram término nesses programas emergenciais, que começaram, na verdade terminaram no início de 2021, e aí você acabou tendo um aumento das operações no segmento de crédito livre. Você também teve crédito direcionado, teve o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e que acabou sendo um reflexo dessa grande procura por micro e pequenas empresas. Só que a gente vai ver até mais para o final, a gente vai discutir isso aqui ao longo do nosso episódio aqui no canal, o que aconteceu com a mudança da política monetária, elevação da taxa Selic, aumentando o custo de crédito. Pelo menos em 2021, teve impacto ainda moderado nos prédios, porque a inadimplência ainda permaneceu em níveis históricos baixos. Então, esse é o cenário mais macro que a gente tem de crédito de 2021. Vamos falar aí do resto. É, e como você falou, teve um 2021, 2021 foi o ano que teve a mudança da trajetória ali dos juros, da política humanitária, mas dentro de 2021 ainda o resultado foi de crescimento forte, que nem você falou, pelo segundo ano consecutivo, com esse entendimento ali da importância do avanço da vacinação, da retomada da atividade, a mudança ali, o reflexo da melhora no cenário da pandemia. Um ponto que me chamou atenção ao longo do documento é que quando fala ali, ah, não, o aumento das operações foi mais no crédito livre e depois o crédito direcionado foi retomando, é que tem a ver com o retorno do programa do Pronamp, né? A gente já falou dele aqui, inclusive, dá para botar o link aqui para o pessoal ver, mas é o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porto. Aí a sigla, né, Pronamp, que voltou ali, foi oficializado ali ao longo do ano e acabou fazendo... Primeiro teve uma queda ali no crédito direcionado, aí teve ali a afirmação ali do Pronamp, voltou e aí conseguiu estabilizar a situação do crédito direcionado. E aí em volume, né, essa reativação do programa que foi no meio do ano, gerou um volume de 25 bilhões de reais em novas operações de crédito. Então, além de permitir a postergação de parcelas vencidas e tal, então isso acabou estabilizando o saldo de crédito direcionado ao longo do ano. Então ele não mexeu muito. Ele teve uma queda, ele cresceu, ficou meio que no zero a zero. Mas falando ali em números, né, o saldo total de empréstimos e financiamento, ele cresceu 16,3% no ano, sendo que em 2020 tinha sido 15,6%. Então teve um crescimento maior que o crescimento do ano anterior. E aí a mudança da política monetária fez com que só fosse sentida essa reversão ali de trajetória, mas pro final. Uma coisa que chamou atenção também, né, nesse giro mais amplo ali, antes de olhar perfil, de pra quem foi, do que que mudou, é que quando olha pra crédito ampliado, né, o setor não financeiro, o saldo das dívidas chegou a 13,6 trilhões, que é uma proporção ali de mais 155% do PIB, em dezembro, né, então olhando pro ano todo, que foi um aumento de 13,9%, e aí esse foi menor do que o de 2020. Em 2020 tinha crescido 16,8%. Então já começa a aparecer ali alguma coisa da reversão da tendência dos juros. E essa divisão, né, ah, PF, PJ, a parcela concedida às pessoas jurídicas, não financeiras, era 34,7% do total, então cresceu 14,3%. Em conta de pessoas físicas, é 21,5% do total. Apesar de ser uma parcela menor, cresceu mais, foi 19,6%. Então, assim, teve um... 2021 foi um ano curioso pro mercado de crédito, porque teve esse momento de crescimento, de recuperação, retorno da atividade econômica, com uma mudança de trajetória no meio do caminho, que já começou a ser sentida, né, quando aumentou a taxa de juros ao longo do ano, já começou a sentir alguma coisa no que chega pro consumidor, então no crédito direcionado. A taxa média de juros, né, pra novos contratos, aumentou 6 pontos percentuais ao longo do ano, e ficou em 24, um pouquinho acima de 24% ao ano. No crédito livre, chegou a 33,8% ao ano, um aumento de 8 pontos percentuais e meio pra pessoa jurídica, pra pessoa física, aumentou também 8,2 pontos percentuais, pertinho, e aí isso já começou a ser sentido. Então foi um ano ali de... diferentes cenários, né, é algo interessante. É, e aí, né, a gente, como todo ano, a gente comenta o Reb, quando sair do ano que vem, a gente vai fazer de novo o episódio pra contar pra vocês o que aconteceu, o que é que mudou de um ano pro outro, mas pra isso, vocês já sabem, vocês vão ter que se inscrever no canal, ativar o sininho, e até semana que vem. Clica, clica, gente. Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto